Rodney Smith é um fotógrafo estadunidense nascido na cidade de Nova York em 1947 e que veio a falecer no ano de 2016. Sua fotografia, de certo modo, implica uma ruptura com o que a gente poderia chamar de objetividade. Ele não tem propriamente um compromisso com o que a gente costumeiramente chama de realidade e parece operar no âmbito do sonho, em sentido estrito. Essa prática e esse aspecto conceitual da fotografia de Smith é algo de muito interessante porque cria uma outra alternativa para a compreensão do fenômeno fotográfico, visto que, como regra, as pessoas o entendem no contexto de uma espécie de registro da realidade imediata, como se ele desse prova, como se a fotografia desse prova de um determinado ocorrido. No caso de Rodney Smith, a tese é completamente distinta dessa e a fotografia está destinada à fabulação ou, talvez, à possibilidade de captura do imaginário e do que a gente chama, de maneira mais própria, de inconsciente. além disso, vocês vão ter a oportunidade de ver no slideshow que há uma beleza plástica incrível nas fotos do Rodney Smith, além do que ele é uma espécie de mestre na na composição da cena. E aqui é muito interessante porque, evidentemente, o que a gente pode chamar de cena nele é amplamente pensada, amplamente composta. E, portanto, ele tem aqui um trabalho, vamos dizer assim, pré-fotográfico, de certo modo. O que, obviamente, não diminui em absoluto o que ele faz, mas cria uma vertente, de certa forma, ou opera dentro de uma vertente diferente. Por exemplo, dos fotógrafos de guerra e dos fotógrafos urbanos, para os quais a composição da cena é quase que como algo de instintivo. A se vê, por exemplo, por Robert Capa, que deu muita potência a determinadas imagens ao conseguir, de maneira instantânea, retratar uma situação que, para além do fato objetivo a que ela se relaciona, compõe alguma coisa de um sublime, muito significativo. Aqui, já no sentido de concluir essa pequena apreciação sobre a obra do fotógrafo, eu quero fazer uma remissão ao seu próprio site, para tentar qualificar de forma tão precisa quanto possível a natureza do seu trabalho. Então, no site se diz o seguinte, fotógrafo proeminente, cujo trabalho caprichoso o leva a ser comparado ao pintor René Magritte. A muito aclamado por suas imagens icônicas em preto e branco, que combinam retratos e paisagens, Smith criou mundos encantados e cheios de contradições sutis e surpresas. Usando apenas filme e luz, suas imagens oníricas e não retocadas são igualadas em qualidades pela arte e beleza física de suas impressões. Música 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 Música